Hello pessoas, Daniele Dornelas, contadora e educadora financeira aqui falando com vocês e hoje eu quero trazer uma dica muito, muito importante para você começar a fazer suas compras conscientes é fazer pergunta, toda vez que você tiver alguma decisão financeira para estar fazendo alguma coisa que você queira comprar, você vai se perguntar, eu preciso comprar? Muitas as vezes a gente compra coisas que nós não precisamos para agradar pessoas que não importam muito na realidade, na vida da gente, então o ponto 1 que a gente precisa, eu também, porque muitas vezes a gente passa na frente da loja e fala assim, nossa que calça bonita e aí automaticamente você vai começar a fazer a pergunta, eu preciso disso? Essa pergunta é extremamente importante para tudo que a gente faz na nossa vida mas trabalhar nossa mente dentro da parte das escolhas financeiras, das decisões financeiras é muito importante a gente sempre começar a trabalhar nossa cabeça, nossa mente lá na hora de que você está passando na rua, você está no shopping ou coisa desse tipo, ou você está passeando na internet aqui assim né, que vem aquele monte de anúncio é curso, é produto, você as vezes pensa em comprar alguma coisa e já aparece um anúncio aqui dentro da internet é uma coisa incrível isso né, pois é, então a partir de agora você vai trabalhar essa pergunta, eu preciso disso? Será que realmente eu preciso disso? Essa pergunta é extremamente importante para que você não fira o seu planejamento financeiro que você aprendeu aí o que está fazendo nos vídeos passados, então ó, ponto 1, eu preciso disso? Você vai perguntar para você mesmo, isso é uma dica de economia muito bacana tá gente? Porque a partir do momento que a gente entende que perguntas são importantes na hora da decisão financeira a gente não vai pegar o cartão de crédito e vai estar passando na maquininha, por quê? Porque no fundo você não precisa de comprar aquilo, e aí é interessante dentro desse eu preciso por que eu preciso? É de fato para mim ou eu quero só comprar aquilo ali para poder mostrar para uma outra pessoa o que é muito comum, eu vou dar um exemplo muito simples que é por exemplo trocar de carro será que realmente você precisa trocar o seu carro? tu está trocando de carro só para melhorar teu status social, para mostrar para a outra pessoa que você está muito bem sucedido ou porque realmente esse carro já não te cabe mais, já não te serve mais, ele está dando problema ou coisa do tipo, então esse eu preciso é o que vai ser decisório na sua escolha financeira tá? Para que você possa economizar dinheiro e também destinar esse dinheiro de uma forma muito mais sábia então ó, eu preciso disso? Eu preciso comprar isso? Eu preciso trocar de carro? Eu preciso mesmo de um apartamento maior? eu preciso dessa viagem? Tudo tem que ter uma pergunta dessa escolha financeira eu preciso e por que eu preciso disso? É para mim ou é para mostrar para o outro? isso é muito comum, tá gente? Dentro da psicologia econômica é uma das coisas que a gente mais estuda são os motivos das escolhas financeiras e que muitas vezes está atrelada a uma questão emocional a uma questão de ego e por aí vai então ó, para tudo, antes de você fazer qualquer compra antes de você pensar em comprar, você vai começar a se perguntar eu preciso? E por que eu preciso disso? Então ó, espero te ajudar a começar a fazer os gastos do seu rico dinheirinho você trabalha para conquistar todo santo mês da forma mais consciente possível para que ele comece de fato a trabalhar para você eu preciso? Então ó, fica com Deus, muita luz, curte esse vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal para a gente poder crescer e levar mais compras conscientes mais finanças da vida real para todo mundo um beijo e fica com Deus